Paz e Deus, tudo bem? Tirando uma dúvida de uma irmã, como que eu bato as colcheias pontuadas com a semicolcheia dentro do tempo? Lá em cima são o tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Então, vamos lá. Cada colcheia pontuada com semicolcheia vai valer um tempo, tá bom? Cada colcheia pontuada com uma semicolcheia, ela vale um tempo. Pode olhar aqui. Essas duas notas, elas estão dentro de um tempo. Aqui são as batidas do metrônomo. Como que eu encaixo a semicolcheia dentro da batida do metrônomo? Vamos supor que você vai pegar o tempo, vai dividir em quatro e lá no finalzinho do tempo você vai encaixar a semicolcheia. Mas tem que ser rápido, porque entra a próxima batida do próximo tempo. Então, ela tem que ser... Tá, 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 entendeu? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ela é curtíssima. Ela não bate, o metrônomo não bate nela, o metrônomo só vai bater onde é tempo. Onde é tempo? Onde tem as colcheias pontuadas. É tempo. Onde tem a semicolcheia é parte de tempo. Então, eu estou vendo ali que a colcheia é pontuada, é uma colcheia e além de tudo é pontuada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu dou três partes pra colcheia pontuada e a última lá de cima pra semicolcheia. É por isso que a semicolcheia é rápida. Tá, 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 por quê? Vamos pegar uma colcheia aqui. Ó, vamos subdividir a colcheia. Vamos lá. Duas colcheias vai dar um tempo, certo? Só que se eu subdividir essas colcheias, eu vou ter quatro semicolcheias. Correto? Cada duas semicolcheias dessa é pra uma colcheia, tá? Só que se eu botar o ponto na primeira colcheia, ela vai valer o quê? Três colcheias. Correto? Aqui é uma semicolcheia. Essa colcheia pontuada é duas dela e uma é do ponto, né? Então, essas três aqui vai valer uma colcheia pontuada. Então, o tempo, tá vendo lá? Olha lá, ó. Eu fiz aqui, peraí, que eu não falei e não mostrei. Peraí. Cada colcheia vale duas semicolcheias. Tá vendo? Correto? Só que se eu botar um ponto aqui nessa primeira colcheia, a segunda vira semicolcheia. Por quê? Uma colche... Duas colcheias... É uma semínima, que vale um tempo. Certo? Duas colcheias é uma semínima, que vale um tempo. Esse tempo aqui é a batida do metrônomo. Tá bom? Aí, cada colcheia vale duas semicolcheias. Só que se eu botar um ponto aqui, aí eu vou ter o quê? Três semicolcheias. Por quê? É duas colcheias da nota e a última semicolcheia do ponto. Então, a colcheia pontuada, ela vale três semicolcheias. E a última parte do tempo vai pra lá. Então, a maior parte do tempo é de quem? Da colcheia pontuada. E a menor? Da semicolcheia. Por isso que ela é bem curtinha. Ela é lá em cima, ó. Tá, 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 tá. Porque o metrônomo, ele só vai bater quando tiver colcheia pontuada. Você tem que encaixar essa semicolcheia entre o final do primeiro tempo e o início do segundo tempo. Só que quando entrar no segundo tempo, a colcheia, a próxima nota já tem que estar aí tocando ela. Por isso que é complicado de entender. Então, vocês começam a pegar de ouvido. Sabe quando vocês vão ouvindo, ouvindo, tocando com uma mão só, vai ouvindo, 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 ouvindo? Então, aí vocês vão entender como que vocês vão encaixar ali a semicolcheia dentro do tempo, no metrônomo. Depois que vocês conseguirem encaixar, aí que vocês vão entender tudo que eu tô explicando aqui. Tá bom? É, perdi todo meu tempo explicando, né? Mas é assim, não, irmão, não entendi. É complicadinho mesmo. Tem que desenhar, tem que colorir, tem que saber subdivisão, tem que pegar de ouvido. Pegou de ouvido, gente, não precisa nem se preocupar como é que tá a colcheia, onde é que eu vou encaixar ela. Pegou o tempo no ouvido, entre o metrônomo, isso a gente aprende como? Tocando com a mão direita, né? Acompanhando alguma irmã tocando no YouTube, a irmã Rosana Guimarães mesmo, ela toca o hino, ela sofeja o hino e ela faz a linguagem rítmica do hino. Dá pra aprender. Dá pra aprender. De ouvido. Viu? Rosana Guimarães do canal dela. E aí você ouve ela tocando, ouve ela sofejando, fazendo linguagem rítmica, mesmo que não tá usando mais a linguagem rítmica, né? Mas aprende. Não é perdido, não. Aquilo lá formou excelentes músicos. Viu? Um ouvido mais afinado. É... Pega, ouve, ouve, depois volta o vídeo lá, começa a tocar junto mais ela, começa a ver que ela encaixa, onde que ela encaixa a semicolchê, onde que ela encaixa o colchê, onde é que ela encaixa... Aí você vai pegando onde é que tá a batida da primeira nota, qual que é a primeira nota que eu dou com a primeira batida, qual a segunda nota que eu dou com a segunda batida, qual a terceira... O que que eu dou entre a primeira e a segunda, o que que eu dou entre a segunda e a terceira... Aí vocês vão pegando na cabeça isso aí. Tá bom? Vou deixar o link do canal dela aí embaixo. E aí vocês vão ouvindo, depois vocês começam a tocar junto mais ela, só com a mão, baixinho... Tenta acompanhar ela, aí vocês vão conseguir encaixar as notas dentro do tempo. Depois que vocês conseguirem, aí vocês vão entender tudo que eu expliquei aqui. Tá bom? Deus abençoe.